Olá gente, eu sou Tim Logueira do blog do Arquiteto Gomes, está no ar mais um Cinema e Arquitetura o nosso aquecimento do Oscar 2019. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre animações. Existem duas categorias que premiam as melhores animações dentro do Oscar. O de melhor curta animado e também o de melhor animação. E esse ano nós temos fortes candidatos a levar a premiação. Então vou fazer uma lista rápida, somente para explicar para vocês um pouquinho de cada filme, não vai ser nada detalhado. Alguns eu consigo assistir, outros nem tanto, tá certo? E aí depois eu vou deixar embaixo, vou deixar o link dos sites que você consegue assistir alguma dessas animações, especialmente os curtos animados. Nós temos aí o Wiki. Desses curtos que eu não consegui assistir foi justamente esse o primeiro Wiki que conta a história de uma criança que passa o final de semana na casa do pai e no final de semana na casa da mãe. Ele tem um traço bem oriental, assim, a forma dele de traçado, de desenho dele é bem oriental mesmo. E a ideia dele é transformar esse mundo lúdico, é levar a gente a esse mundo lúdico de criação, da ação do pai com o filho, dessa relação pai e filho é bem interessante. Ele foi produzido por Trejo de Mendes. O segundo filme que eu queria falar, o One Small Step. É um filme bem interessante, bem bonitinho. Mais uma vez, falando da relação entre pai e filho, era uma garota que sonhava em ser astronauta desde criança e ela corria atrás do vídeo dela, chutava e tudo mais. E ela tinha sempre o pai ali para auxiliar, para dar força, para motivar e tudo mais. Ele fala muito sobre ele e sobre conquista. A animação é muito bem feita também. No traçado, já é um traçado que a gente já está bem acostumado a ver. É bem bonito mesmo o desenho, a história, a trilha sonora, sem precisar falar muita coisa. Nós simplesmente, nós vemos as coisas acontecerem e eu acho que é isso que é o grande diferencial desse discurso de animação, é que toca a gente se a gente precisar falar. Ele é produzido por Bob Pontilhas e por Andrew Cheswood. A outra animação que eu queria falar é a animação que passou no início dos Incríveis. A Pixar tem o costume de colocar aqueles curtos animados no início do filme, que é para poder dar a possibilidade de as pessoas que trabalham lá também começar a produzir filme e de repente descobrir potenciais animadores ali que possam dirigir um filme de verdade. E aí nós temos aí o Bal, que é um filme também que conta a história de relação entre pai e filho, dirigido por Dom Mish e Beck Neyman. O Bal tem aquele traço físico da pizza e conta a história aí da perda da mãe com o filho. Mas não perda de morte e tudo mais, mas é aquele momento em que o filho precisa sair de casa, o filho resolve sair de casa e tem aquele sentimento de perda. E para quem gosta de comida, ele faz essa relação muito com comida. Essa relação de perda está muito ligada à comida, a forma que ela vê o filho, a forma como ela interage com o filho muito relacionada à comida também. Então é bem bacana de se ver esse filme. O nosso próximo filme é mais um filme falando da relação entre mãe e filha, entre pai e filho aí. É o Late Afternoon, dirigido por Luiz Bangal, Núria Gonçalves Branco. Das animações aí, eu acho que tem um desenho mais delicado, é que tem um cuidado bem maior com o desenho, com a singeleza do desenho. A trilha sonora é muito bonita, os efeitos que são construídos, as imagens são muito bonitos. E aí conta a história de uma senhora, uma senhora idosa, que ela traz a lembrança, a memória da sua vida e sempre se relacionando com a filha. O que a gente pode notar nesse filme é justamente a questão da memória, da memória afetiva e de que parece que naquele momento em que nós começamos a animação, ela não consegue identificar quem é a mulher, a outra mulher que nós vemos dentro da animação, mas no final faz todo sentido quando ela consegue lembrar que é a filha dela e tudo mais. Então o filme é muito bonitinho, é muito bonito, vocês conseguem ver o making of no filme, eu acho que vale a pena vocês conferirem esse making of também. É um filme canadense que ganhou destaque no Animal Mundi do ano passado, ganhou algumas premiações e tudo mais. É o que tem mais diálogo, é o que tem um assunto mais diferenciado, ele fala justamente sobre esse comportamento animal, sobre esse nosso instinto animal natural. ele conta a história de um gorila, de um porco, de um passarinho, de uma sanguessuga e de um louvadeus. E aí todos eles comandados pelo doutor que é responsável por esse debate em grupo, é um cachorro. E aí ele vai colocando algumas atitudes que são intrinsecamente nossas, que são intrinsecamente do animal e que ele não consegue ver com uma atitude que pode ser ruim e tudo mais. Então é bem legal, é bem legal essa animação, se você parar para assistir, para ouvir o diálogo dele, isso é um meio interessante. No começo parece não fazer muito sentido, mas no final a gente vai colocando as carapuças e vai servindo para a gente também, como esse nosso instinto também pode ser maléfico para as outras pessoas que não poderem, e para nós também, aquela vingança, memória e tudo mais. Então, é bem interessante, de todas as animações, acho que a animação é o que eu desenho mais, assim, que eu posso dizer, na minha opinião, é o que eu menos gosto, o traço dele, assim, mas é um ótimo desenho, é uma ótima animação que tem um conseguido destaque. Dessas animações tem uma forte chance de ganhar o pau. Por quê? Porque, primeiro, que é da Pixar, então a Pixar tem ganhado muito premiações ao longo do tempo, e, assim, e o segundo, porque mais pessoas têm a chance de ter visto essa animação, por conta das pessoas da academia, por conta de ser um desenho que passa antes dos dois intrínseos, aí ele tem que favoro que ele teria esse ano. Então, ele tem a grande chance de ser, de ter alcançado uma gente, mais pessoas têm visto, têm votado muito dos outros, eu acho um pouco, é um pouco mais restrito a festival, um pouco mais restrito a anima-monde e tudo mais, então tudo isso pode pesar na hora da escolha da melhor curta de animação, tá certo? Vamos para a nossa categoria principal, para a nossa categoria de animação. Nós temos aí o Mirai of the Future, que é um filme japonês, dirigido aí por Mamoru Osada e Ushiro Saito. Esse eu não consegui ver, não consegui, não passou aqui em Belém, não consegui também ver pela internet, ver se é uma das animações que já tinha o meu, mas esse foi bem difícil, então eu não tenho uma opinião formada sobre ele, mas é um filme bem oriental, é um filme oriental, quem gosta aí dos filmes do Hayou Miyazaki, quem gosta aí do estúdio Gimbley vai gostar bastante dessa animação, então estou na expectativa para ver, quem sabe um dia eu consiga ver também aqui no canal. O outro filme que eu quero falar é o Wi-Fi House. O Wi-Fi House é bem legal, é uma animação que todo mundo estava na expectativa, porque ele sai de dentro das referências do videogame e passa para a referência da internet, então alcançou um outro público, alcançou um outro patamar de pessoas para ver essa animação, para quem assistiu também ano passado, ele foi indicado aí também o jogador número 1 e viu todas aquelas referências também, ficou caçando referências aí no filme do Wi-Fi House. Eu gostei do filme, apesar de achar que o primeiro é melhor do que o segundo, é mais surpreendente. O segundo eu acho que ele dá uma forçada um pouco para essa questão de referências e tudo mais. Mas o filme é bom, ele trata um assunto bem interessante, um debate bem interessante sobre possessão, sobre amizade, sobre relacionamento, que eu acho que é a base principal desse filme. Olha as outras coisas do videogame, do mundo da internet, é só o pano de fundo, mas é bem interessante. O filme aí tem a participação da Gal Gadot também, no filme também está muito bem. Então o filme é bom, só que o primeiro é melhor. Nós temos os Incríveis 2, depois de 14 anos que foi lançado o primeiro Incríveis, nós temos aí a continuação direta, é a continuação direta mesmo. É assim, acabou o primeiro filme, começa o segundo, a família dos Incríveis de volta, e com uma animação muito boa. E nós temos algumas coisas, assim, e mais uma vez nós temos a questão do primeiro ser melhor que o segundo, o primeiro ser mais surpreendente que o segundo. O segundo é bom, não é ruim, mas aí o primeiro é bem melhor. E ele consegue ampliar um pouco esse diálogo, esse debate sobre os super-heróis, sobre o filme dos super-heróis, e acima de tudo ele coloca uns assuntos bem discretamente, uns assuntos que falam da nossa sociedade atual também, em relação à mulher ser a provedora, a mulher ser o destaque. O primeiro filme foi muito baseado no Senhor Incrível, e o segundo filme agora é baseado na mulher elástica. Então, traz essa relação, o posicionamento das pessoas dentro da sociedade e tudo mais. É bem legal, bem interessante. Só que eu acho que nós podemos, fica muito tentante a evolução da tecnologia nesses 14 anos. Aí o primeiro já foi um grande avanço tecnológico em relação a mexer o cabelo, tudo isso era muito avançado para aquela época. E agora, se você assistir o primeiro, depois assistir o segundo, em seguida, assim, você vai ver que a animação melhorou muito, os efeitos melhoraram muito, e isso é muito por conta da tecnologia também, que avançou muito. O próximo filme que eu vou falar é o Ilha dos Cachorros, que é o filme do Waze Anderson, que está maravilhosamente lindo. O filme todo está com o stop mojo, com uma simetria perfeita, com uma direção perfeita, recheada de gente boa, recheada de ótimos atores. Por exemplo, nós temos o Bill Murray, nós temos o Joe Godwin, nós temos o Brian Creston, Scarlett Johansson, Eduardo Norto, Tilda Shwiton, Greta Gawain e vários outros atores. Ele conseguiu só pegar a mata do cinema e colocou dentro desse filme. E o Waze Anderson, ele muitas vezes é rejeitado, ele é deixado de lado, ele recebeu algumas inspirações lá para o Grande Hotel Botapeste, mas ele ainda é um diretor que é meio deixado de lado dentro do Oscar, mas ele tem feito filmes maravilhosos. Eu gosto muito da trilha sonora, eu gosto muito do enredo, eu gosto muito da questão social, que faz um debate social bem pesado ali no filme. Eu acho muito interessante, eu acho muito legal, vale a pena você assistir esse filme, é lindo. O filme é maravilhoso, para mim ele tinha que ganhar o Oscar. Mas como aí existe, o Homem-Aranha no Aranha Avest, é muito difícil o Willian dos Cachorros ganhar esse filme. E aí o próximo filme que eu vou falar é justamente o Homem-Aranha no Aranha Avest, que tem arrastado todas as premiações, ganhou todas as premiações que já passaram aí, Lobo de Ouro, Trateristas, Atores, todas essas premiações, o Homem-Aranha no Aranha Avest ganhou. E assim, tem motivo para ele ganhar. Nesse momento em que nós vimos o auge dos filmes de herói, talvez o ápice, então estamos lutando para que não haja uma decaída nesse gênero de filme, a Sony conseguiu reinventar o seu Homem-Aranha, conseguiu mostrar, apresentar para a gente, para o grande público que não lê quadrinhos, a outra possibilidade de herói, que é o Mario Moraes. E acima de tudo, ele conseguiu trazer outros Homem-Aranhas, essa possibilidade de que não existe só Homem-Aranha, ter outros Homem-Aranhas convivendo no mesmo espaço, no mesmo universo, e isso é maravilhoso. O filme aí é o primeiro filme da Marvel após a morte de Stan Lee, é o momento que o Stan Lee aparece, é maravilhoso, dá aquele engasgada na garganta, dá aquela apeita no coração, e nós vemos isso muito. Muitas vezes nós falamos para chorar, muitas vezes nós estamos falando sobre inclusão, a possibilidade de todo mundo ser herói, e a Marvel está trabalhando muito isso, e nós vemos isso muito presente aí também no Homem-Aranha, no Aranha Avest. É um filme maravilhoso, é um filme bonito de se ver, uma tecnologia diferente de animação, que foi patenteada pela Sony, de mesclar vários estilos de desenho dentro de uma animação só. Então você vai ver um pouco de mangá, vai ver um pouco de anime, vai ver um desenho preto e branco no meio do colorido, tudo isso é para fazer realmente valer a premiação que ele vai ganhar. Então eu acho muito difícil tirar a premiação aí do Homem-Aranha e do Aranha Avest, apesar de eu torcer muito a trilha de cachorro, tá certo? Então esses são as duas principais categorias de animação, se você gosta de desenho, se você gosta de animação, acho que vale a pena você assistir. Se eu não me engano, o Homem-Aranha ainda está em cartaz, os outros você vai ter que esperar chegar aí na TV a cabo para você assistir. E os curtos de animação, os que tiverem no YouTube, eu vou deixar aqui no link na descrição para que vocês possam acompanhar, tá certo? Então esse é o meu vídeo de hoje no aquecimento do Oscar 2019. Vocês sabem que eu estou preparando uma série de vídeos para falar sobre os principais famílios e as principais categorias do Oscar. Então não perde um vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho, ative o nosso canal do PC, divulguei com seus amigos. Então meus amigos, muito obrigado, se inscreva nas nossas redes sociais, não perde nada do que nós estamos fazendo, tem muita postagem diferente lá na nossa rede social, tem live, tem isto, tem várias perguntas aí que a gente vai fazendo o tempo todo. Não perde nenhuma informação, o Oscar está chegando e se você só vê esse aquecimento do Oscar 2019 aqui no Arquiteto Bomeiro. Então, um grande abraço, até a próxima. Tchau! Tchau!